Lembro-me de uma aldeia Sonhava vir um dia ser Sonhava ser cantor de cantigas de amor Com a força de Deus venceu Nessa pequena aldeia O menino era eu E hoje a cantar em cada canção Trago esse lugar no meu coração Criança que fui e homem que sou E nada mudou E hoje a cantar não posso esquecer Aquele lugar que me viu nascer Tão bom recordar aquele cantinho E os sonhos de menino Tenho a vida que eu quis Não é sempre feliz Mas é a vida que eu escolhi Infeliz no amor Mas no fundo o cantor A vida deu-me o que eu pedi Se eu pudesse voltar De novo a sonhar Faria o mesmo, podem crer E aquele menino Eu voltaria a ser E hoje a cantar Em cada canção Trago esse lugar no meu coração Criança que fui e homem que sou E nada mudou E hoje a cantar não posso esquecer Aquele lugar que me viu nascer Tão bom recordar Tão bom recordar Aquele cantinho E os sonhos de menino E hoje a cantar Em cada canção Trago esse lugar no meu coração Criança que fui e homem que sou E nada mudou E nada mudou E hoje a cantar Não posso esquecer Aquele lugar que me viu nascer Tão bom recordar Aquele cantinho E os sonhos de menino E os sonhos de menino E hoje a cantar Em cada canção Trago esse lugar no meu coração Criança que fui e homem que sou E nada mudou E hoje a cantar Não posso esquecer Aquele lugar que me viu nascer Tão bom recordar Aquele cantinho Aquele cantinho E os sonhos de menino E as a cantinho E as E as E as E as Era uma criança a sonhar, perdida na beira Tinha alma de sonhador, queria ver o mundo Feche um homem sempre a lutar, uma vida inteira Queria ser poeta e cantor, e conseguiu tudo E hoje aqui estou, com o mesmo olhar Essa criança já não sou, mas sou lá no fundo O mesmo de sempre No mesmo caminho De olhar inocente E hoje aqui estou, com o mesmo olhar E hoje aqui estou, com o mesmo olhar